Fala galera, beleza? É o seguinte, vou aproveitar que eu tô no trânsito aqui, hoje eu tô com a Ford Ranger aqui, tá? Aí eu vou trocar uma ideia com vocês, porque eu vejo que aparece muita gente procurando informações da Ford Ranger, tá? Lembrando que a gente tá aqui numa 2000, 2001, beleza? Diesel, cabine dupla, tá? 4x4, XLT. E o que eu quero conversar com vocês hoje é o seguinte, eu fiz uma viagem com esse carro aqui de 600km, mas essa viagem que eu fiz, eu não fiz dirigindo dele o carona, eu fui lá atrás, tá? E eu tô fazendo esse vídeo exatamente por causa disso, por quê? É impressionante como é horrível andar atrás dessa caminhonete, tá? Então eu vou falar minha experiência de como é uma viagem longa num carro desse. Mas isso não é só pra esse tipo de caminhonete, cabine dupla não, tá? São pra muitas, tá? Por quê? O tipo, o... como é que... deixa eu ver, como é que eu vou explicar isso pra vocês? O assoalho, tá? O assoalho não. A parte, a caminhonete, ela é assim, ó, ela é meio curva, toda a caminhonete, ela é meio curva, por quê? Porque, primeiro, a supiação traseira, ela é dura, tá? Porque é feito por carregar peso. Então, se você tem um carro desse, se você já andou, você com certeza sente que o carro é mais duro. Fim de discussão, tá? Aí a gente entra ali na parte do banco traseiro. O banco traseiro, ele tá mais alto, tá? Ele é mais alto que os bancos aqui da frente, tá bom? Então, ele é mais alto e o assoalho, assim, ele é mais alto também. É como se fosse, se fizesse assim, ó, o banco baixa e o assoalho aqui, a parte de baixo da carroceria, ela sobe. O que acontece, tá? É o quê? Quando a gente tá sentado ali, parece... sabe quando você senta num banquinho que o joelho fica mais alto que a sua cintura? Assim, é a mesma coisa. É o jeito que eu posso fazer pra vocês entenderem, tá? Não tem espaço. Aí você não tem espaço pra esticar sua perna aqui, por causa do banco, tá? Você não consegue se mexer. Começa a te incomodar. Os primeiros 100... os primeiros 100 quilômetros, tranquilo. Se for uma viagenzinha rápida, até vai. Agora, se esse cara que tá viajando atrás, a sua família, tá? Essa pessoa estiver lá atrás, ela estiver doente, ela estiver já com uma... sei lá, machucou a perna, qualquer coisa, esse cara vai arrebentar esse cara, tá? A posição nessa cabanete aqui é quase 90 graus, pra começar, tá? O encosto dela. Então, eu comecei, depois de um tempo, sentir muita dor nas costas, tá? Você começa a sentir também a almofada ali, tá? Esse já é específico da range, tá? A almofada ali, ela não é confortável. Você sente, tá? Chega uma hora que você sente que você tá sentado ali, ó, em cima da carroceria, tá? Da estrutura. Se você levantar o banco ali, você vai ver. Toda camanete tem isso, tá? Mas tô falando específico dessa. Depois de 200 quilômetros, cara, já tava passando mal, você começa a ficar meio que... É meio que... Nossa, eu preciso mudar de posição, eu preciso me mexer, porque tá incomodando. Depois dos 300, esquece, porque você já tá horrível, tá? Lembrando que eu sou pequenininho, tá? Eu tenho 1,66m, eu acho. É a última medição que eu fiz, se não me engano. Certo? E foi altamente horrível essa experiência. 10 anos, eu nunca tinha viajado tão longe no banco traseiro, tá? Se você pensa em comprar um carro desse, tá? Pode ser qualquer camanete agora falando. Pra sua família, se você tem crianças, bebê conforto, bebê, tudo bem. Ou se a pessoa consegue, uma criança consegue esticar, tal ali. Mas, meu, se você tem alguém na família que é um pouco mais alto, tá? Se a pessoa for um pouco mais gordinha, eu digo assim, por causa de peso, por causa da alfada e o movimento que faz. Cara, é impressionante como é ruim. É muito ruim, é muito ruim, tá? Não recomendo um carro desse pra você fazer viagens com a família, tá? Se for já adolescente, se for dessa condição que eu falei. Chega uma hora que você quer virar, você quer esticar a perna, meu. Ficar, mudar totalmente a posição. Você precisa mexer, se esticar. Foi o que aconteceu comigo. Meu, comecei a ficar louco, cara. Preciso, meu, não consigo mexer a perna. Mas eu não sei se também é por causa de vibração. Cara, mas é um negócio muito estranho. O desconforto que é ali atrás, tá? Se você tem um carro conforto... Tipo assim, ó. Eu tô vendo um Palio aqui na minha frente, tá? Aquele Palio, ele deve ser um Palio 2008. Já tivemos Palios também. Modelo 1.3 16 válvulas, tá? Aquele Fire, puta motosão, maneiro. Já viajei muito no banco traseiro. E eu vou te falar que o banco traseiro, o conforto ali, a ergonomia, dá de 10 aqui na cabinete. Tá? No banco traseiro da cabine dupla. Tá bom? Então, fazendo esse vídeo aí, se você tá procurando um tipo de carro desse e você tem família, vou reforçar aqui. Fica de olho no banco traseiro, tá? Porque se você fizer uma viagem grande, tá? Você vai acabar aí cansando muito quem tá atrás, tá bom? Você vai cansar muito e isso aí vai causar muito desconforto, tá? Então, pra mim, pra mim, Bruno, é... Se você tiver um carro desse, se você tiver que viajar atrás do parente, é nota zero. Eu não recomendo pra ninguém, tá? A não ser que seja o meu conforto, já falei. Beleza? E outra coisa, não comparem caminhonetes desse tipo, desse porte, tá? Com o SUVs. SUVs são outros tipos de carro, tá? Tem muita gente que eu vejo que quer trocar SUV por caminhonete, achando que a caminhonete vai ser superior em conforto que um SUV. Não vai, tá? Vai ser uma baita de uma cagada que você vai fazer, tá bom? Um SUV, eu te falo com certeza absoluta, é muito mais confortável do que uma caminhonete dessa daqui, tá? Se você tiver que viajar com a família. Beleza? Então, é isso daí. É só essa diquinha aí hoje que eu quero dar pra galera, tá bom? A gente vai falando e, que eu for lembrando, eu vou colocando aí pra ajudar a rapaziada. Valeu! Um abraço, fui! E... Fui! Obrigado.